Olá, pessoal! Vou deixar aqui uma dica legal pra vocês, um tomzinho de folha aqui diferenciado, pra vocês aprenderem com muita facilidade. Vou usar aqui o cinza, venho aqui do centro da minha folha, puxo ele para baixo, eu tô pintando aqui no tecido de oxofor. Cinza. Puxa bem. Tem a partezinha lá de cima, onde vai ficar uma virazinha na folha, venho para o outro lado. Tô vendo, pra dentro. Preto. Preto do outro lado. Vou limpadinha no meu pincel, venho com o branco. E aí E aí Então, você vai vendo aqui uma nova oportunidade de aprender mais um pouquinho a pintura de folhas. Vai em cima, vem trazendo para dentro, sempre puxando. Com o preto, vem no cantinho aqui onde vai ter a virazinha da minha folha. Vou deixar ela secar um pouquinho. E vamos fazer um repasse em toda a base da folha. Enquanto essa vai dar uma secadinha aí para a gente repassar, trazer uma nova ideia para vocês. Cinza lunar. Centro da folha. Do outro lado, para dentro. Acompanhando o mesmo sentido do desenho. Preto. Preto. Descansa que se lim admitting. Descito. Descansa. 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 Alto da folha. � uma limpadinha no meu pincel, um cinza, um suave toquezinho no preto, vou pôr aqui o branco, coladinho no preto para o lado de fora, do lado de lá, o cantinho da vira aqui da folha, eu vou trocar aqui de pincel, pincelzinho número 4, voltar para a primeira folhinha com o preto, intensificando a parte de dentro, a parte externa da folha, o biquinho da folha lá em cima, folhinho de gás, na lateral, o branco, e aí e aí e aí Voltando para a segunda, o cinza lunar. Voltando para a segunda, o cinza lunar. De um lado para cima, do outro lado para baixo. Mais uma ideia, deixando aqui para vocês de forma simples para você aprender mais um pouquinho com o tom de folha.